No útero, o sustento, na comunhão do pensamento. Pão para quem tem fome e o povo pobre consome, para satisfação geral e vivência substancial. É o trigo do bem, é o pão que convém àquela simplicidade e fator de humanidade. É o trigo do apoio com o mal, o joio, um alimento essencial para a vida natural. Para o ser humano progredir, há necessidade de dividir e a divisão material conduz à força espiritual. É o mistério da vivência que conduz com paciência a paz e amor fundamental e basicamente normal. Mamãe e o simbólico pão, fator de enorme união. Domingo, 12 horas 40 minutos, dia 3 do 3 de 1985, poeta trovador Jair José dos Santos Passos, divulgação Banda de Vassa.